Olá, bom dia! Começam hoje as inscrições para o Enem. Este ano a taxa pode ser paga com PIX ou cartão de crédito. Retomada do turismo. Brasileiros estão voltando a viajar para fora do Brasil. Em fevereiro deste ano, o gasto no exterior foi o maior para o mês desde 2020. E na segunda reportagem especial sobre o programa Calha Norte, você vai ver o treinamento e a formação dos guerreiros de selva na região amazônica. Terça-feira, 10 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começam hoje e vão até 21 de maio as inscrições para o Enem 2022. A possibilidade de pagamento por meio do PIX é uma das novidades da edição deste ano. Rafael estuda há três anos para o Enem. O sonho dele é cursar medicina e está confiante de que vai alcançar um bom resultado em 2022. Tem sido uma jornada muito árdua, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque eu tenho enriquecido meus conhecimentos bastante e me sinto muito preparado para fazer essa prova. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 começam nesta terça-feira e vão até o dia 21 de maio. Para se inscrever, basta acessar a página do participante. Depois, é só pagar a taxa no valor de R$ 85. As provas na versão impressa e digital serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Essa edição tem uma grande novidade, que conquistamos pensando em vocês para facilitar o acesso ao exame. Pela primeira vez, será possível utilizar o PIX, ou cartão de crédito, para o pagamento da taxa. Dessa forma, esperamos propiciar mais conforto e praticidade a vocês, participantes do Enem. Para Mariana Belfort, estudante do terceiro ano do Ensino Médio, que também sonha em ser médica, as novas opções vão facilitar a inscrição e beneficiar os estudantes. Eu achei muito interessante o Enep ter mantido o valor da matrícula em relação ao ano passado, para as pessoas conseguirem fazer o Enem. Além do fato de que eles também aumentaram os métodos de pagamento, o que dá uma maior acessibilidade às pessoas a conseguirem pagar, fazer a matrícula e fazer a prova para passar na universidade no final do ano. Outra novidade este ano é que no dia da aplicação da prova, serão aceitos alguns documentos digitais para a identificação do estudante, como o e-título, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação e o RG Digital. Mas atenção, os documentos digitais só serão aceitos se forem apresentados em aplicativos oficiais e não como captura de tela no celular. Pois é, e as notas do Enem podem ser usadas para acesso ao SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e ao ProUni, o Programa Universidade para Todos. Com elas, os estudantes ainda podem participar do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As notas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior em Portugal. E o ministro da Infraestrutura cumpre a agenda nesta semana em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participa de reuniões com bancos e fundos de investimentos. Marcelo Sampaio apresentou nos encontros o Programa de Concessões Brasileiro, que tem 2 trilhões de dólares em ativos. Sétima rodada de aeroportos, o Porto de Santos, que vai apreciando também para a desestatização, e as rodovias paranaenses. Dentre outras agendas, eu destaco então a importância dessa conversa com os fundos de investimentos, com os grandes bancos e também com grandes operadores de infraestrutura, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente segue então essa agenda aqui na semana como um todo, e vamos então atrair investimentos para prover infraestrutura para o Brasil. Isso gera empregos, gera eficiência, e a infraestrutura de qualidade traz então riqueza para o nosso país. E uma plataforma lançada nesta segunda-feira vai dar mais transparência aos investimentos feitos pelo governo federal e também atrair a iniciativa privada para o setor de infraestrutura. O Monitor de Investimentos vai divulgar informações sobre investimentos e sustentabilidade nos principais setores da economia. O governo já tem 860 bilhões de reais contratados em investimentos para os próximos 10 anos, que devem ser empregados em áreas como mobilidade urbana, energia e saneamento. Segundo o ministro da Economia, o Brasil tem se posicionado como boa fonte de investimentos, e o Monitor vai dar maior visibilidade às oportunidades de investimento de interesse público no Brasil. O Brasil está se credenciando, se posicionando e dizendo, venham, estamos abertos para esses investimentos e vamos monitorar. Temos esse monitoramento de 860 bilhões ligados às ações do governo. Estamos criando um monitor de investimento, porque queremos saber também, e as ações não ligadas ao governo. E os investimentos que estão vindo, exatamente pela melhoria de ambiente de negócio. Os dados disponíveis na plataforma trazem séries históricas de investimentos, a carteira de projetos do governo e medidas de sustentabilidade. O objetivo é tornar os investimentos no Brasil ainda mais atrativos para o setor privado. Nosso objetivo é, claro, melhorar a oferta de serviços essenciais para a população, serviços de saneamento, conectividade, energia e transporte com dinheiro privado. Pois é, a plataforma digital Monitor de Investimentos foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e contou com o apoio financeiro do governo britânico. Os brasileiros estão voltando a viajar para fora do Brasil. É o que mostra um balanço divulgado pelo Banco Central. Em fevereiro deste ano, o gasto com viagens ao exterior foi o maior desde o mesmo período de 2020. Os gastos dos brasileiros no exterior atingiram 805 milhões de dólares em fevereiro deste ano. O número é o maior da série histórica desde fevereiro de 2020, quando se observou um aumento significativo dos casos de covid-19 em todo o mundo. De acordo com o Banco Central, em fevereiro do ano passado, os brasileiros gastaram 240 milhões de dólares em viagens a outros países, enquanto no mesmo mês de 2020 foram gastos 881 milhões de dólares. Para este economista, a retomada das viagens é reflexo principalmente da melhora nos índices da pandemia. Isso, claro, se deve à queda do dólar de um lado, em relação ao ano passado, e o abrandamento da pandemia, e claro, o aumento da vacinação que possibilitou as viagens internacionais ocorreram. A Stephanie foi para a Europa em fevereiro, e conta que se planejou com bastante antecedência para a viagem de um mês por oito países. Eu estipulei um valor máximo que eu poderia gastar, que eu acharia legal, para levar, para justamente não extrapolar e ter que usar cartão de crédito de última hora. Apesar da recuperação, o Banco Central avalia que os gastos dos brasileiros em outros países ainda estão longe da média atingida antes da pandemia. Em fevereiro de 2019, por exemplo, o gasto do brasileiro no exterior foi de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Há uma recuperação marcada nas viagens internacionais, todos podem ver, os dados estão aí. Isso representa uma maior normalização, mas nós ainda estamos longe dos patamares de despesas no exterior com viagens internacionais, e os brasileiros efetuavam no pré-pandemia. E o desempenho do turismo aqui dentro do país nos últimos meses revela a recuperação do setor e reforça as projeções de crescimento para este ano. Uma das explicações para a retomada é a vacinação contra a Covid-19 no país. Que tal repor as energias e curtir as férias com esta vista? Porto de Galinhas, Fortaleza, Maceió, Gramado, belezas que atraem brasileiros e estrangeiros. Um estudo da Associação Brasileira de Agências de Viagens mostra que no primeiro trimestre deste ano, esses destinos ficaram entre os mais procurados no país. Nós temos recebido uma procura muito grande, principalmente para os destinos de Nordeste, que é um dos destinos mais procurados. Com o Carnaval, mesmo fora de época, Rio de Janeiro e São Paulo também entraram na lista. Segundo a Associação de Hotéis do Estado do Rio, quase 80% de todas as vagas de hotéis foram ocupadas e 60% dos turistas estrangeiros que haviam deixado de vir ao país por causa da pandemia foram recuperados. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19. Mas com o avanço da vacinação e a queda do número de casos e mortes em todo o país, o setor registrou uma retomada. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas, o ramo alcançou um faturamento de 869 milhões de reais só neste mês de março. O IBGE apontou que houve alta de 17,8% no faturamento do turismo nacional em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. E segundo o Ministério do Turismo, no feriado de Semana Santa, a ocupação hoteleira registrou 75% nos principais destinos. Estados como Alagoas e Minas Gerais registraram números ainda maiores, chegando a 90% das vagas ocupadas. Para continuar incentivando a retomada do setor, o governo federal publicou uma medida provisória que determina que o cliente tem até 31 de dezembro de 2023 para remarcar ou usar créditos de passagens ou hotéis comprados durante a pandemia. Outra iniciativa adotada pelo Ministério para apoiar o setor é o selo Turismo Responsável, que indica locais que cumprem medidas de prevenção à Covid-19. A Embratur também trabalha com outras ações. Mapeamento, diagnóstico, planejamento, organização e execução de promoção, inteligência mercadológica, marketing e apoio à comercialização de destinos, produtos e serviços turísticos brasileiros. O bancário Lúcius adora viajar com a família, mas teve que parar por causa da pandemia. As pessoas, eu acho que elas já estão começando a voltar até por conta da vacinação, que já está bem adiantado, o número de mortes caindo consideravelmente. A gente vê que as pessoas estão voltando à rotina. Hoje, na segunda reportagem especial sobre o programa Calha Norte, você acompanha o treinamento e a formação dos guerreiros de selva. A repórter Ana Graziella Guiar foi conhecer na Amazônia como funciona o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Para ser um guerreiro de selva, é preciso passar por diversas etapas de treinamento, no meio da floresta amazônica, atravessar rios, orientação noturna. O curso oferecido pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus, é referência em todo o mundo. O local de treinamento é conhecido como Quadrado Maldito e tem quatro vezes a área da capital amazonense. É dividido em uma fase de vida na selva, em uma fase técnica e uma fase de operações. A fase de operações é que toma a maior parte do nosso tempo, é onde a gente realmente prepara o guerreiro de selva, o combatente de selva, para o combate. Criado em 1966, ele já formou quase 7 mil guerreiros de selva, 610 deles estrangeiros. O curso tem duração de até 12 semanas para militares brasileiros e de 9 semanas para estrangeiros. A França foi o país com mais guerreiros de selva formados pelos FIGs, 130. Quando a gente olha para o nosso território, a gente percebe que 60% do nosso território, ele é coberto por uma floresta amazônica. Então, nada mais justo que desde a década de 60, o Estado do Mal do Exército tenha se preocupado com essa definição dessa escola, justamente para que a gente definisse a nossa tropa como preparada para esse tipo de atividade. Depois de terminar o curso em Manaus, os militares seguem para comandar pelotões especiais de fronteira, onde repassam os ensinamentos e compartilham com outros militares. Em um desses pelotões especiais de fronteira, encontramos o tenente Brian. Ele comanda o PEF de Querari, no Amazonas. Do Guerra na Selva, o oficial diz levar vários aprendizados. Devido às situações que a gente passa no curso, então quando chega na hora de comandar o pelotão, ou quando chega na hora de uma operação, isso faz com que a gente, como a gente já passou por situações muito difíceis no curso, faz com que a gente tenha mais calma na hora de tomar as decisões e de executar a missão. O facão do guerreiro de selva na cintura, com uma onça dourada na ponta, é o símbolo de quem conseguiu concluir o curso. Para o tenente, motivo de orgulho e respeito. Desistir? Nunca. Se eu dissesse que em algum momento não passou isso pela cabeça, eu ia estar mentindo. Mas o que importa é deixar a cabeça no lugar e sempre pensar que o propósito é maior do que a dor que a gente está sentindo ali no momento. E amanhã você vai ver como o Calha Norte atua nas áreas educacional, de saúde e econômica, junto às comunidades beneficiadas pelo programa. E a gente fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Acesse as redes sociais da TV Brasil.